Música E chegou ao fim a 14ª edição do Parlamento Juvenil. Ao longo de uma semana, estudantes da Rede Pública de Ensino do Estado realizaram as mesmas atividades de um deputado estadual na Alerje. Os frutos desse trabalho foram quatro projetos de lei elaborados por alguns desses estudantes e escolhidos pela maioria que serão votados na Alerje e podem se tornar lei. A mais bem votada foi a proposta dos alunos Isadora Chimenez de São José de Ubar e Vitor Hugo Bueno de Miracema, que amplia locais de prova para concursos públicos definindo ao menos um município por cada região do estado. Ele possa ajudar o pessoal do interior do estado do Rio de Janeiro que não tenha condição financeira de vir aqui para a capital ou para as regiões metropolitanas e que isso possa ajudar tornando as condições igualitárias entre os competidores. A sessão de encerramento, que aconteceu no plenário do edifício Lúcio Costa, sede da Alerje, contou com momentos de debates acalorados, votos divergentes, mas também teve recordações sobre os últimos dias vividos. Camille da Silva, parlamentar juvenil de Kissamã, tem 16 anos e nunca tinha vindo ao Rio de Janeiro. Para ela, foi um período de grandes descobertas. Foi algo incrível, visitei lugares que eu nunca fui, o Cristo, nunca tinha ido no Cristo, no Bom Dia, nunca tinha ido. Então foi uma experiência incrível que eu vou levar para a vida toda. Os olhos atentos também foram dedicados ao deputado Daniel Librelon, que coordenou o projeto este ano. Ele ressaltou a importância do trabalho parlamentar no exercício da democracia. Eles tiveram os seus posicionamentos, as suas defesas, tiveram os contrapontos, eles entenderam que o plenário é soberano, ele é democrático. Então, muitos entenderam como é que funciona na questão de defesa de ideias. E é um avanço, é uma história que se inicia na vida desses jovens, levando e entendendo qual a importância da representatividade, a responsabilidade de levar esse conhecimento para as suas escolas, para os seus municípios, para a sua vida profissional e também sua carreira política. A emoção tomou conta na hora da despedida. Ao final da solenidade, os adolescentes se graduaram e receberam certificados de participação vestidos pela primeira vez com beca de formatura. O presidente desta edição, David Andrew Silva, do município de Campos dos Goitacazes, não conseguiu segurar as lágrimas e falou sobre o que espera do futuro. Viver essa semana foi algo inexplicável. E os parlamentares deixaram ela ainda mais emocionante. Cada um com a sua personalidade, cada um com o seu jeito. E todos unidos, representando o seu município, representando a juventude. Eu quero ser juiz, porém, estou convencido de que daqui a um tempo vocês me verão na política. E aí